Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos pra vinheta! Pessoal! Quais eventos ocorreram no dia 10 de agosto? Vamos começar! Sabiam que, em 10 de agosto de 1973, o Museu do Louvre, que é o maior museu de arte do mundo, e também é um monumento histórico, e tem aproximadamente 38 mil objetos, da pré-história ao século XXI. Sabia que ele fica na margem direita do rio Sena, que tem extensão de 776 quilômetros? Olha eu saindo do assunto novamente! Bem, esse museu foi inaugurado oficialmente em 10 de agosto de 1973, em Paris, que é a capital da França, e tem também a Torre Eiffel. Só por curiosidade, o quadro da Mona Lisa, que é conhecida como Langeoconda, e foi pintado por Leonardo da Vinci, está nesse museu. Sabiam que, em 10 de agosto de 1994, foi lançado o satélite brasileiro Brasil-Sat-B1? Sim, o Brasil tem satélite! Pessoal, gostaram dessas informações? Sei que pode ter sido um pouco cansativo, mas vou regulando de acordo com os comentários. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal sobre quase tudo. Se inscreva, dê o like e compartilhe. Com a sua ajuda, vamos melhorar, cada vez mais a maneira de passar conteúdos aleatórios mas que fazem parte da nossa história. Até mais! Tchau! 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 Tchau!